Estava eu aqui jogado na vida, já trabalhei hoje, editei um monte de vídeo, falei ah vou deitar um pouco e descansar Quando de repente meu cunhado entra pela porta com uma encomenda que a Panini me enviou Olha aqui, vou fazer com vocês o unboxing e primeiras impressões, olha vamos ver o que será que tem aqui dentro Eu não sei, verei com vocês Eu gostaria de agradecer primeiramente a Panini por esse suporte, acho que é bem bacana eles apoiarem canais que fazem conteúdo E esse apoio finalmente foi, o canal foi reconhecido, cara Eu não sei o que dizer, é sério, cara eu estou muito feliz, sinceramente, muito feliz mesmo Vamos aqui tirar com cuidado, vou puxar um por vez, vamos lá, o que é esse aqui primeiro Deixa eu tirar só isso aqui, que é para não riscar né, porque esse negócio aqui pode riscar Então como eu não quero pôr o risco de estragar, vamos tirar esses grampos São só três Tirei, beleza, então sem mais grampos, sem mais nada que possa desificar E o primeiro aqui é Vagabonde, estou aqui com Vagabonde volume 2 Olha só, cara, já já eu abro Fica aqui, fica aqui do ladinho um pouquinho, seu vagabonde O que mais nós temos aqui? Opa, peraí que tem, tem pôster, tem pôster? Ou não, o que que é isso aqui? Ah, eu estava lá Nós temos aqui um press release do lançamento de One Punch Man Com todas as informações, formato, tamanho, páginas e tudo mais Você vê e vê? Olha só, vem um volume de One Punch Man e já adianto Esse aqui eu vou sortear Eu já tenho o meu garantido, então esse aqui será para sorteio Então fique ligado aí no canal Se você ainda não viu a revisão desse volume 1 Ele vem com marca página, bem bonitinho, está aqui dentro Orelhas, 3D Se você quiser ver toda a revisão, clica aqui no izinho Que você será direcionado para a revisão do volume 1 E também tem no izinho lá, se você clicar Referente ao dia em que eles lançaram O lançamento que a Panini fez, eu estava lá A Kamega Kill Muita gente me pede para falar de a Kamega Kill do anime, né? Mas agora falarei do mangá A Kamega Kill e Vagabonde em breve no canal O One Punch Man já está aí Não tem mais nada E veio outra coisa aqui Que eu achei muito bonitinha Olha só Ele tem meio que um efeito de desfoque O Genos está focado, mas atrás dele não Então é bem... ficou bem bonito isso aqui Bom, como o One Punch Man eu já abri Vamos aqui começar com a Kamega Kill A Kamega Kill Lançamento desse mês da Panini Primeiras impressões aqui diretamente com vocês, queridas Ó, já gostei disso, hein? Nós já temos aqui Páginas coloridas Eu adoro páginas coloridas Atrás também é colorido O formato é o formato padrão O que eu acho bacana Ele tá... Caralho Olha que da hora que ficou essa parte de dentro Porque, ó, aqui a gente tem a parte colorida Ok Combinou com a capa Na parte de dentro Já começa a versão do mangá preto e branco E mesmo assim a parte colorida Veio com uns detalhes meio vermelho aqui Ficou... ficou bacana Combinou bem Ah, eu... olha só Ele é grosso, cara Veio grosso Eu assisti o anime de A Kamega Kill Eu gostei bastante E agora eu vou ter a oportunidade De ler o mangá E agora vamos para Vagabond Vagabond volume 2 Esse aqui eu não vou ler Porque eu ainda tenho que ler o volume 1 Eu... eu... não Não quero perder A oportunidade de me deliciar Com essa história maravilhosa Se você quiser comprar Eu vou deixar aqui na descrição O link pra compra Destes 3 volumes A Kamega Kill, One Punch Man E Vagabond Este brinde aqui Ele é somente pra quem faz a assinatura Então não perde a oportunidade Faça lá a sua assinatura Que vale a pena O One Punch Man É bom demais Eita bexiga Olha só Vagabond Ele tem... vem com orelhas Né? Ele... ele já tem uma qualidade mais próxima De One Punch Man Tem na parte de trás também Temos aqui Orelhetas A parte de dentro Tem isso aqui Meu Deus Ó Vem com um pôster de Vagabond Eu fui no lançamento De One Punch Man Eu mostrei lá Tem outro pôster aqui Eu deixo guardadinho Porque... não sei se vocês estão ouvindo Barulho de obras Meu quarto está sendo reformado Logo, logo Eu vou estar com um quarto novo Então já vou poder montar O cenário Então Olha só Que bonitão Quem foi no evento da Pauline Pegou este aqui Que é um pôster exclusivo Pro lançamento do evento E este aqui Vem para todo mundo Que comprar o mangá Tem outros pôsteres aqui também Que é pra quem foi no... No dia do evento Pôster de One Punch Man Que inclusive A pessoa que eu vou sortear Como eu falei Este volume de One Punch Man Vai ser sorteado Eu não vou mandar isto aqui Porque isto aqui é meu Eu faço coleção de marca páginas Mas... Mandarei um destes pôsteres aqui De One Punch Man E também... Deixa eu ver se eu peguei dois Eu vou mandar um pôster de One Punch Man E um pôster de Tokyo Ghoul Para a pessoa que ganhar Então fiquem ligados na página No Facebook Mais uma vez Quero agradecer a Pauline Pelo reconhecimento Acho que... Isso é maravilhoso Cara Você Ter o reconhecimento De uma editora Que faz aquilo Que você gosta bastante Só para a gente finalizar o vídeo Aqui rapidinho Eu adoro esse papel offset Sinceramente Olha como fica linda A impressão Meu Dá uma ligada Como o preto Fica muito mais preto Cara Que delícia Enfim Eu ainda estou bobo Sinceramente Ainda estou bobo Ainda não acredito Ainda estou meio A não sei Cara Sinceramente Eu não sei Velho Foda Foda Muito foda Que lindo Isso aqui vai ficar Na minha coleção Se você quiser um desses Já sabem Faz a assinatura Os links estão aí na descrição São os três primeiros Bom pessoal Muito obrigado a vocês Que assistiram até aqui Se você quiser ver Foto detalhada De tudo Na página do Facebook Eu vou deixar tudo Bonitinho lá Para vocês Poderem ver melhor Obrigado E até O próximo vídeo Não esquece de clicar no izinho Aqui para você conferir Os vídeos de revisão De One Punch Man E em breve vai estar aí O vídeo de Akamega Kill De Vagabond também Quando eu gravar Eu vou linkar aqui nesse vídeo Não está agora Porque ainda não gravei Se já está Porque eu já gravei Já está Olha só Enfim Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau